Qual é o método que você usa e que prepara o cabelo para fazer as mechas desfiadas? Nesse momento, nesse vídeo especial, eu quero te mostrar como você pode ter uma facilidade em fazer as mechas desfiadas na ponta. Bom, qual é a técnica que você usa? Eu falo de mechas desfiadas nas pontas porque é um termo que abrange tudo, abrange todas as outras técnicas que existem hoje, porque são pontas. Você desfia, ou você desfia desde as pontas até a raiz, ou você desfia das pontas até o comprimento, ou você já desfia somente raiz, mas é uma técnica em se desfiar. Hoje, existem várias dessas técnicas. Eu até mostrei aqui no canal já algumas dessas técnicas, mas existe uma forma que você pode fazer, que facilita o seu trabalho, em que você prepara todo o cabelo antes de você aplicar o pó descolorante. Veja esse cabelo. Notem que aqui eu não estou desfiando e aplicando o produto, mas eu estou preparando todo o cabelo desfiado antes, então ele vai ficar grande, vai ficar armado. Talvez não fique bonito, mas não é o momento em que ela quer se mostrar para o namorado, para o marido. Não, ele quer ver depois. Então, ela vai ficar aqui com esse cabelo armado, mas tente fazer um trabalho que fique o mais limpo possível. Se você ver que o desfiado está soltando, coloca um grampo, um grampo de cabelo mesmo, de penteado. Você coloca esse grampo na raiz para manter o desfiado e ele vai ficar com a haste ainda na forma como você deixou. Então, você prepara todo o cabelo antes e depois aplica o produto pó descolorante com a volumagem. Nesse caso, pode ser uma volumagem mais alta. Por quê? Porque o cabelo já está todo preparado. Você não vai ter o tempo de desfiar, aplicar, desfiar, aplicar, desfiar, aplicar. Existem técnicas que se precisa somente esse modelo, porque cada técnica é uma. Mas para essa que eu estou mostrando aqui, nesse caso em especial, você consegue ganhar tempo, muito tempo, porque você desfia todo o cabelo e depois aplica o pó descolorante de uma vez só. Então, você já pode usar uma volumagem mais alta, de 30 ou mesmo de 40 volumes. Ok? E na hora de aplicar, veja que você pode pegar várias mechas ao mesmo tempo, que já estão preparadas. Então, você pode pegar duas, três ou até quatro mechas ao mesmo tempo e colocar confinadas dentro de um único papel. Ok? Veja o resultado desse cabelo. E na hora de aplicar, veja que você pode pegar várias mechas ao mesmo tempo. E na hora de aplicar, veja que você pode pegar várias mechas ao mesmo tempo. E na hora de aplicar, veja que você pode pegar várias mechas ao mesmo tempo. Gostaram do resultado? Gostaram do conteúdo desse episódio, desse vídeo? Bom, esse conteúdo tem alcançado milhares de pessoas e já vem chegando já aos seus milhões porque você vem me ajudando. Então, eu quero te agradecer muito por você estar aqui no YouTube, por você estar no meu canal, não somente no YouTube, mas no Facebook, no Instagram, no Snap. A todo momento, aqui durante o vídeo, demonstrando quais são minhas outras redes sociais. Para você que quer acompanhar um pouco mais do meu dia a dia e saber o que eu faço desde cedo, os bastidores de várias gravações, esteja comigo no Snap, meu Snap é Alejandro Online. Esteja comigo também no Instagram, que é aleandrovalenteoficial. Eu tenho também o meu site, que muitos de vocês já estão comigo, tem muito conteúdo ali também escrito e matérias, que é aleandrovalente.com.br. Eu quero agradecer muito a tua audiência e te incentivar mais para que você coloque em prática as informações que aqui estão sendo ditas. Profissionais que eu venho trazendo para o canal e muitas das coisas que eu falo também, que são coisas que eu vendo para as minhas clientes, eu quero que faça uma diferença na tua vida profissional e eu quero que faça uma diferença na vida das suas clientes. Muito obrigado, me ajude a levar essa informação para mais pessoas, porque somente assim nós conseguiremos fazer com que o conhecimento chegue a todos. Legenda Adriana Zanotto